É o mesmo exemplo da analogia, vou dar o mesmo exemplo da analogia, tu tomou um tiro, tu vai chegar pra mim e falar, mano, a gente tem que ir né, tipo, vou dar um exemplo, vou falar qualquer nome, mano, nem tô dizendo que é isso, vamos assim, a gente tem que ir na Bárbara, mano, ela me deu um tiro, eu falei, mano, calma, a hora da Bárbara vai chegar, a gente agora, a gente não vai nela, mano, agora a gente vai com estratégia, vai ir nesse lugar, não, mas ela me deu o tiro, eu falei, mano, eu sei, mano, calma, é mesmo parada da Jade, ela acha que se eu fosse vídeo, eu ia botar ela, Eu não sou idiota, mano, eu não vou, porque eu na minha vida, eu não trabalho sobre vingança, eu não sou um cara vingativo, eu estaria indo contra mim, só que eu também não vou sentar ali no sofá pra ela e falar assim, não, mano, não me veta não que eu não vou te botar, sabe por quê? Porque essa é uma escolha dela, mano, ela me vetar é uma escolha dela, e ela não tem que escolher não me vetar porque eu tô dando uma segurança pra ela que eu não vou botar ela, ela que tem que ser mulher pra caralho, que chegou pra mim, me abraçou ali e falou assim, Ah, vamos dar uma segunda chance pra gente, e agora ela vai me vetar? É uma opção dela, mano, vai me vetar, beleza, mano, me veta, tudo bem, só fica ciente, deixei claro pra ela, que isso está afastando uma possibilidade de uma segunda chance, mas tá tudo certo, eu não vou dar essa segurança que ela quer, ela que tem que ter essa segurança, mano, eu sou um maluco que não agiria na vingança, a hora, a hora dela vai chegar, não por mim, mano, porque o que ela fez vai ter uma consequência. Por quê? Eu tinha uma história com ela, mano, eu tinha uma conversa, conversas com ela, eu tinha uma conexão com ela, a gente várias vezes pensou em fazer dupla, mano, em prova, a gente várias vezes dividiu o pensamento, jogo, jogo, eu dividi com ela os meus medos, as minhas angústias, ela virou pra mim e falou que eu não ia votar e ela votou, isso tem uma consequência. Só que eu não vou agir na vingança e falar, peguei o líder, vai você. Não, uma hora vai chegar, mano, uma hora ela vai.